Música Vulnerabilidade da juventude de Natal foi tema de audiência pública na Câmara. A iniciativa foi da vereadora Nina Souza. Tarifa dos trens urbanos na Grande Natal terá aumento a partir de domingo. Semana da Pátria é celebrada com desfile cívico por escolas do bairro de Nova Descoberta. No estúdio vou conversar com Raíssa Marques, coordenadora da Central de Transplantes do Estado. Esses são alguns dos destaques do Câmara Repórter desta quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Música Olá, tudo bem? A Gol anunciou novos voos para Natal a partir de novembro. O aumento dos voos regulares e sazonais serão para os destinos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Goiânia. A venda das passagens aéreas dos novos voos já foi iniciada pela empresa. A ampliação dessa malha aérea pela Gol no Rio Grande do Norte passou de 512 voos para 608 por mês, um crescimento de 18,75%. O anúncio dos novos voos tem como meta para a empresa ampliar a redução da alíquota do ICMS no querosene da aviação, o chamado QAV, que vai passar a ser de apenas 5%. Agora vejam os assuntos que foram destaques na sessão ordinária desta quinta-feira. Vereadores subiram à tribuna e utilizaram o espaço do pequeno expediente para denunciar assuntos de interesse público. Fúvio Saulo falou sobre as péssimas condições de funcionamento do CEMEI no bairro das Rocas. A falta de papel higiênico está dificultando o trabalho das gestoras de lá e a gente recebeu a denúncia que eles estão solicitando aos pais das crianças que forneçam papel higiênico porque a secretaria não está fornecendo papel higiênico há alguns dias e a gente tem informação que não se resolverá em breve. Amanhã a gente irá a esse CEMEI verificar, faremos um requerimento solicitando informações da secretaria de qual prazo para a solução desse problema e a gente com a cidade, podendo estar tratando de problemas graves, problemas grandes, estamos tratando de falta de material básico como papel higiênico numa unidade escolar. Já o vereador Cícero Martins destacou a falta de segurança que impera na estrada sul de acesso ao aeroporto Aloysio Alves. Eu cheguei de Brasília e quando eu cheguei no aeroporto, a gente tem táxi, tem Uber, a gente estava com minha esposa até, e chegou um ex-aluno meu, um carro muito abalado e tudo, e tinha levado umas balas no vidro. Então pediu que o pessoal não voltasse para aquele percurso e tal, explicou e ficou lá, deram água para ele, etc. Foi um episódio a mais. E aí nós pegamos um carro de passagem e vimos todo o percurso literalmente rezando, porque tudo escuro, não tinha um carro de polícia. Por falta de quórum, nenhum projeto foi votado na sessão ordinária desta quinta-feira. A pauta foi transferida para a sessão da próxima terça-feira, dia 10 de setembro. O quadro de vulnerabilidade da juventude de Natal foi tema de uma audiência pública na Câmara na manhã desta quinta-feira. A iniciativa foi da Frente Parlamentar em Defesa da Juventude, presidida pela vereadora Nina Souza. A primeira reunião da Frente Parlamentar reuniu jovens, estudantes, representantes de movimentos ligados à juventude, além de representantes da gestão estadual e municipal, em pauta, os desafios e as perspectivas da juventude natalense. Nós vamos lutar por uma pauta conjunta, a gente vai reativar o Conselho Municipal em Defesa da Juventude, nós vamos criar sim o plano municipal da juventude, nós vamos lutar pela retomada do órgão de gestão da juventude agora de forma conjunta. Não se pode fazer nada sozinho, a gente tem que trazer todas as entidades estudantis, trazer os partidos políticos, trazer todas as escolas, todas as pessoas que defendem a juventude, trazer o AB também e os outros órgãos. Eu acredito muito nisso, eu acho que com essa união a gente vai formatar um plano estratégico para a juventude de Natal. O meu objetivo é sempre participar e contribuir, porque essa é uma pauta que eu já venho acumulando a vida inteira. Já fiz várias rodas de conversa nas comunidades, pé na comunidade de Mãe Luísa, pé na comunidade no Solidade, pé na comunidade no Jardim Progresso, sempre com foco na juventude e a gente vai seguir fazendo esse diálogo e fortalecendo a Frente Parlamentar. Hoje é o marco inicial, o retorno da Frente Parlamentar da Juventude, também nós aqui pleiteamos o retorno do Departamento de Políticas Públicas da Juventude para debatermos políticas públicas cada vez mais construtivas aqui na nossa cidade. O representante da Prefeitura afirmou que as ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal estão sendo realizadas de maneira transversal, com a integração das secretarias municipais. O município de Natal tem atuado fortemente nessa política transversal de juventude, quais sejam as atividades na Secretaria de Esporte, com inauguração de quadras, reformas de quadras, com fomento do esporte, a própria Secretaria da Educação, através de programas educacionais para a juventude, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Defesa Social, no qual tem um trabalho através de uma ronda de educação, onde faz trabalho de discussão de drogas com crianças, onde faz o acompanhamento em 144 escolas do município. De acordo com os dados apresentados na reunião, 29,4% dos jovens não estudam e nem trabalham. A falta de oportunidades torna ainda mais difícil a vida dos jovens potiguares. Em 2017, o Rio Grande do Norte foi apontado como o estado mais violento do país para os jovens. A cada 100 mil, 152 jovens eram assassinados. A gente tem trabalhado perspectivas de melhorar a educação e assistência estudantil aqui no estado, para estar a condição dos jovens permanecerem estudando com o cliente de assistência superior. Temos discutido muito possibilidade de crédito e de inserção no mercado de trabalho para que ele consiga gerar renda. Porque a gente sabe que a partir do momento que o jovem consegue progredir a sua educação, consegue permanecer no ambiente escolar, consegue entrar na universidade, ele se distancia dos ciclos de violência. Na tentativa de solucionar a problemática da inserção do jovem no mercado de trabalho, a presidente da CDL Jovem apresentou um documento inédito, o Estatuto da Juventude Empreendedora, baseado nas dificuldades encontradas pelos jovens para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A gente encontrou um estudo da ONU que foi realizado num ano retrasado e identificou cinco pontos principais de gargalo. São esses, o ambiente regulatório para se abrir, fechar e alterar negócio era muito complexo, principalmente para a juventude. A gente não tem educação e cultura empreendedora. O que é empreender? Simplesmente é eu ser estimulado a resolver problemas. Muita burocracia para se acessar capital, para se acessar dinheiro nos bancos. Eles exigem um rol de documentações e garantias gigantescos que muitas vezes, muitas vezes, o jovem não tem. Dentre outros gargalos que nós temos, mas, a nível nacional, como assumimos uma diretoria de relações governamentais na Confederação de Jovens Empresários, assumimos o compromisso de criar um Estatuto da Juventude Empreendedora. E a gente finalizou o Estatuto esse mês. Lá em Fortaleza fizemos a entrega formal para o Conselho da Conagem, que tem dez dias para analisar e propor novas contribuições. A vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, falou sobre o espaço de discussão que foi retomado na Câmara Municipal de Natal. É um espaço muito importante para que a gente possa revigorar, conversar mais, falar mais sobre os jovens. Porque os jovens são o futuro da nossa nação. São os jovens que vão estar protagonizando espaços políticos importantes no próximo período e, principalmente, no nosso futuro. Nós estamos numa cidade onde mais desemprega jovens no Brasil. Nós estamos numa cidade onde a violência tem, dia a dia, crescido no meio da juventude e que nós precisamos criar nortes, caminhos para que essa juventude consiga, de forma não só protagonista, mas também de forma consolidada, junto com as instituições públicas do nosso município, avançar na construção do empoderamento do jovem na cidade. Instituições bancárias, públicas ou privadas, além de cooperativas de crédito em Natal, serão obrigadas agora a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. É o que diz uma lei promulgada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira. Ainda segundo a legislação, durante o horário de serviço, os vigilantes deverão permanecer no interior do estabelecimento ou em local seguro. Profissionais que ganham a vida trabalhando e vivendo onde querem. Esses são os nômades digitais. Aqui em Natal, um evento abordou as possibilidades deste segmento para o ramo de viagens e empreendedorismo. Durante 100 dias, quatro nômades digitais vão percorrer 26 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, para participarem de um evento itinerante no ramo de viagens e empreendedorismo digital no país. Mas o que é ser um nômade digital? Ser um nômade digital é ter liberdade para trabalhar em qualquer lugar. Ser um nômade digital é alguém que trabalha através da internet e que, por isso, pode trabalhar em casa, pode trabalhar na empresa, pode trabalhar na praia. É necessário ter o conhecimento daquilo que você quer fazer. Eu costumo dizer que o nômade digital não é uma profissão, ele é uma categoria. Então, existem nômade digitais como eu, que são influencers, que usam a internet para influenciar outras pessoas, para fazer conteúdo. E existe aquela pessoa que nunca vai aparecer, que é um programador. Então, para você ser um nômade digital, você tem que ter o conhecimento de uma área específica que, basicamente, te dê alguma renda pela internet. O grupo Nômades Digitais do Brasil surgiu com a ideia de mostrar que é possível trabalhar e viajar usando a tecnologia. A proposta do grupo é exibir a rotina de trabalho e lazer dos nômades digitais em quatro perspectivas, esporte, cultura, literatura e empreendedorismo. Passando por essas cidades, a gente tem o objetivo de compartilhar peculiaridades de cada lugar. Então, por exemplo, a gente tem chimarrão no sul, a gente tem caipirinha, a gente tem cachaça mineira, comidas, bebidas diferentes, frutas diferentes. A gente tem uma série de coisas que o Brasil detém, mas que nem todo mundo conhece. E está distante dos brasileiros. Então, o nosso objetivo, além de provar que é possível, sim, você ser nômade no Brasil, não fora do Brasil, é possível, sim, você ser dentro do Brasil, também apresentar essa cultura brasileira para nós brasileiros. A grande maioria dos brasileiros que estão desenvolvendo trabalhos como nômades digitais atuam fora do país. A proposta do grupo também é provar que no Brasil é possível praticar o nomadismo digital. Existem muitos nômades brasileiros, mas estão lá fora, assim, pelo mundo aí. É exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer mostrar para os nômades que foram para fora que o Brasil é um ótimo país para viajar, que dá para viajar aqui no Brasil. E a gente quer incentivar as pessoas a começarem o nomadismo aqui mesmo. Se você pegar hoje o seu custo de morar em um local fisicamente na sua cidade, provavelmente vai ter um X valor. Esse valor, muitas vezes, te permite morar em vários outros locais, que você consegue ter várias outras experiências diferentes, e, inclusive, sair até mesmo mais barato do que você morar na sua própria região. O que a gente busca é sempre buscar alternativas com o seu orçamento. Mas, claro, que a internet permite que a gente faça cada vez mais uma fonte de renda, independente do local, e a gente consegue escalar essa quantidade de vendas e de dinheiro que você consegue captar fora do seu local, além de trabalho, todo dia, das oito às cinco. E agora um aviso para quem usa o trem como transporte público. O valor da passagem de trem na Grande Natal vai sofrer um novo reajuste. A nova tarifa começa a valer neste domingo. E a repórter Luisa Mendes tem mais informações. A tarifa de trens em Natal passará de R$ 1,25 já a partir deste domingo, dia 8. O aumento faz parte de uma medida de reajustes progressivos anunciado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Ainda segundo o comunicado oficial da CBTU, outros três reajustes já estão programados para acontecer. Em novembro, a passagem passa a custar R$ 1,50. Em janeiro de 2020, esse custo chega a R$ 1,75 e em março de 2020, a tarifa passa a custar R$ 2,00. O serviço de trens do Rio Grande do Norte atende aproximadamente 13.200 pessoas em um sistema que interliga quatro municípios, Natal, Parnamirim, Cearamirim e Extremóis. Luisa Mendes, de volta para o estúdio. Estamos na Semana da Pátria e na tarde desta quinta-feira, escolas públicas do bairro de Nova Descoberta celebraram o Amor à Pátria em um desfile cívico que reuniu cerca de 500 pessoas. Manter acesa a chama do patriotismo. É com este objetivo que há 34 edições ocorrem no bairro de Nova Descoberta o tradicional desfile cívico, em alusão ao 7 de setembro. O evento é organizado pelo vereador Ari Gomes. Eu acho que é um dos maiores eventos de bairro de Natal. É o 34º evento que nós fazemos aqui, com a ajuda do quartel, dos batedores, da guarda municipal, da STTU, do adventista e das escolas em si. Ao som de bandas, de fanfarra, crianças, jovens e adultos percorrem diversas ruas. No cortejo, a participação de praças do 7º Batalhão de Engenharia e Combate, localizado no bairro da Zona Sul, além de escoteiros e até motoqueiros. Para os estudantes, a tarde cívica é motivo de alegria. O que você acha mais bonito do desfile? É a fanfarra, né? O povo tocando a fanfarra. De andar, conhecer mais um pouco das coisas do desfile e andar com minha escola, né? Para professores e pais, o desfile recorda um momento importante da história do Brasil. Uma oportunidade de despertar o amor à pátria e divulgar mensagens que vão desde respeito ao meio ambiente, empatia, combate ao trabalho infantil e incentivo à leitura. Para nós da educação adventista, é extremamente importante fortalecer o conhecimento sobre a história do nosso país, comemorar a independência do Brasil e, além disso, trazer atividades que nós desenvolvemos para compartilhar com a população. Eles têm que participar e para saber, para dar valor à nossa pátria, né? E os pais também, é importante acompanhar. Alegria e emoção também para quem assiste ao desfile. Os alunos nos bairros desfilando, né? Mostrando que o dia 7 de setembro é relembrado, né? E não deixar morrer a tradição. E falando em Semana da Pátria, neste sábado, dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, a aeronáutica vai ser a responsável pelo tradicional desfile cívico no entorno da Praça Pedro Velho, em Petrópolis. O desfile está marcado para começar às sete e meia da manhã e vai contar com a participação de mais de 3 mil pessoas, entre militares e civis. É sempre um bom momento para participar com a família. Agora o Câmara Repórter vai para um breve intervalo. Na volta, você vai conferir uma entrevista com a coordenadora da Central de Transplantes do Estado, Raíssa Marques. Nós voltamos já. Não saia daí! Música 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 Estamos de volta com o Câmara Repórter e neste mês de setembro também acontece a campanha que busca sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos e assim realizar transplantes e salvar vidas. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, Raíssa Marques. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Raíssa Marques, quais são os números de transplantes e, ao mesmo tempo, de doação de órgãos aqui no Rio Grande do Norte este ano? Olha, a gente teve, em relação ao número de doação, a gente teve 31 doações de órgãos, doação de doação de doadores, né? Tivemos 31 doadores este ano, nesse primeiro semestre. Já ultrapassamos, inclusive, o número de doadores do ano passado, que foi, na verdade, aqui paramos. Fechamos o ano passado em 32 doações, esse ano a gente já está chegando perto, aí quase ultrapassando o número do ano passado em seis meses. E a partir dessas doações, quantos transplantes são realizados? A gente transplanta aqui no estado córnea e rim e medula óssea. Medula óssea não depende de... é uma doação em vida, não depende de morte encefálica, mas os transplantes que dependem de doadores em morte encefálica é o transplante renal e o transplante de córnea. Nós fizemos em torno de 54 transplantes de renais, que já ultrapassamos também todo ano passado. E de córnea fizemos em torno de 70 e poucos transplantes de córnea, 75 transplantes de córnea. A fila de espera ainda é grande? Mesmo com esses números já melhores do que 2018? A fila de espera de córnea a gente espera que seja cada vez menor e a de rim cada vez maior. Por quê? Porque a gente tem um número de pacientes em diálise. Se preconiza que em torno de 30% dos pacientes dialíticos do estado deveriam estar ativos em lista. Então a gente tem um número de renais crônicos em diálise, um número que supera muito a quantidade de pacientes ativos em lista. Certo? A gente tem em torno de 180 pacientes, 180 a 200 pacientes ativos em lista e essa média ainda é aquém. Em torno, o que era esperado era para ter 600 pacientes em lista. Então existe uma dificuldade, às vezes até a própria aceitação dos pacientes para ingressar na lista de transplante renal. Certo. Raíssa, e nessa perspectiva desse mês de setembro em que vivemos essa campanha, que intensifica a sensibilização, a conscientização das pessoas em torno da doação de órgãos, no caso especialmente para os familiares. É preciso que as pessoas deixem claro, manifestem essa vontade de, enfim, morrendo, que é o que todo mundo vai passar por isso, né? Isso. Manifestar esse desejo de doar os órgãos, de poder ajudar alguém. É importante isso? É importante porque não se tem como deixar escrito. Você não tem como deixar em testamento, você não tem como deixar em documento. Pode até deixar, mas quem vai dizer o sim para a doação é a família. Mesmo que ele deixe escrito em algum documento, quem vai dizer o sim para a doação é a família. Aquele documento não é respeitado legalmente. Precisa-se de autorização familiar, inclusive tem assinaturas de testemunhas, quando se determina a doação, quando se deseja, a família deseja doar. Então, é o que a gente pede em campanha, que essa é uma campanha nacional, é que se conversem com sua família, converse com sua família e expresse seu desejo de ser doador. A gente não espera que um dia a gente seja vítima de um acidente e que entre em morte encefálica ou que aconteça alguma coisa, um AVC, por exemplo, que leve à morte encefálica, a gente não espera, mas precisa-se conversar sobre o assunto. Porque uma vez acontecendo, a possibilidade de erro de diagnóstico é praticamente nula por conta do processo, do passo a passo do diagnóstico de morte encefálica. Inclusive, nessa última resolução da comissão do CFM, ela tornou até mais rígida o procedimento de morte encefálica, requereu que todos os estados habilitem pessoas em cada hospital que sejam capacitados para realizar o exame, liberou que não tenha um neurologista para fazer o exame de morte encefálica. Pode ser dois clínicos, mas desde que eles estejam capacitados para realizar o exame. Isso, o Conselho Federal de Medicina, né? Isso, há uns dois meses, através do projeto PROAD, o pessoal do Albert Einstein mandou uma equipe para Natal e realizamos o primeiro curso para capacitação de médicos para realizar o exame de morte encefálica. Raíssa, e nessa perspectiva, a gente está aqui falando de transplante e dos transplantes que o Estado realiza, dessa sensibilização para a doação, mas também quais são as perspectivas do Rio Grande do Norte também passar a fazer outros tipos de transplantes. A gente vê aqui muitas situações que, vez por outra, chega até a mídia e tem uma repercussão para a doação de coração, pessoas que precisam de serem transplantadas do coração, transplantadas, enfim, de outros órgãos, de certa forma, e que o Estado ainda não tem essa estrutura. Qual é o que é que impede do Estado avançar e passar, por exemplo, a fazer transplante de coração aqui? Eu acho que se a gente estiver se tendo essa conversa há mais ou menos um ano e meio, eu lhe diria que era um sonho a gente ter um centro transplantador de coração e de fígado, mas hoje já é realidade. A gente ainda não tem o hospital habilitado, mas está num processo avançado já na habilitação para transplante cardíaco. Na rede pública é isso ou privada? Ele vai na rede privada, mas vai atender a rede pública. Habilitado pelo SUS também? Pelo SUS também, justamente. E já houve uma vistoria do Sistema Nacional Transplantes, precisa de um ajuste interno relacionado à organização do serviço, para que, estando tudo em perfeita condição, a gente inicie o programa. Ele seja habilitado e inicie o programa de transplante cardíaco. Esse ano ainda? Eu acredito que se o hospital acelerar esse passo a passo que está faltando, sim. O parecer favorável já foi dado pelo Sistema Nacional Transplante. A documentação já está toda no Sistema Nacional Transplante. Então, o que falta é ajustes internos de organograma de funcionamento, de entrada e saída de pacientes, e que a gente precisa organizar direitinho para que isso não comece e termine. Até porque para o Estado vai ser muito bom ter isso aqui, para evitar os custos que envolvem a transferência de pacientes para os Estados, manutenção de pacientes daqui a outros Estados, não é? O nosso maior gasto, eu digo, pelo tratamento fora de domicílio, que é o TFD, no Estado, o que gasta é o transporte de pacientes com disfunção hepática, com cirrose, que precisa de um transplante de fígado. E a gente também é um sonho, ou também esse sonho vai se tornar realidade. Recebemos um programa de tutoria do Hospital Albert Einstein também, que vai habilitar um hospital aqui no Rio Grande do Norte para realizar o transplante de fígado. Está num passo mais primário em relação ao transplante cardíaco, mas é uma coisa que vai acontecer. Eu não digo um ano, eu digo dois anos aí para frente. Vai ter uma estruturação, inclusive, uma rede de apoio. A gente está vendo também uma rede de apoio com ONGs para estruturar casas de apoio para pacientes que precisam sair para ecocemente do hospital e não tem condição de voltar para a sociedade. É importante tocar nesse assunto para quem está acompanhando a gente, porque isso também implica muito, no caso do Estado ainda não realizando o transplante de coração e fígado, como você colocou aqui, que muitas vezes as pessoas que precisam desse transplante conseguem um doador, que é difícil também encontrar um doador, específico para aquela pessoa. a questão da judicialização, que muitas vezes quando encontra o doador e não consegue fazer aqui, tenta pelo SUS, a dificuldade, até de conseguir essa transferência para realizar em outros estados, em outros centros que realizam esse tipo de transplante. Dá essa ajuda também até do ponto de vista de recursos mesmo, porque também o gasto hoje em dia é muito alto com judicialização. É, e os pacientes morrem. Os pacientes, muitos pacientes... Não podem esperar. É, os pacientes, muitos pacientes que entram em urgência, por exemplo, para transplante de fígado, eles são transferidos de forma, às vezes até com grandes dificuldades, mas a gente às vezes consegue a transferência, mas eles estão num estado clínico tão grave que às vezes não suportam o transplante. Então, assim, precisa, o estado precisa de ambos, tanto transplante cardíaco quanto transplante de fígado, que existem muitas pessoas que estão sendo transferidas para outros estados e às vezes não tem condição ou de se manter, tem gente que não consegue, mesmo com a ajuda do estado, de ter um recurso para se manter fora do estado, familiares, para acompanharem, precisa. Nos primeiros meses do transplante, eles precisam ser vistos de 15 em 15 dias, de mês em mês. Então, assim, não tem condição de ficar indo e vindo e às vezes precisa ficar lá no estado e às vezes não tem condição de se manter no estado. Então, eles nem tentam a realização do transplante. Então, é bom saber que o estado está avançando nesse sentido e que estamos próximos aí de conseguir passar a realizar um novo tipo de transplante aqui, Raíssa. Só para a gente encerrar a nossa conversa, próximo dia 27 é o dia D dessa conscientização para a doação de órgãos. O que é que vai acontecer? O que é que está sendo preparado? Bom, todo ano a gente realiza uma caminhada, chama Caminhada pela Vida. Nesse ano vai ser a sétima caminhada. Vai ser no dia 28, dia 27, que é na sexta-feira, sempre a gente faz no sábado mais próximo. Então, vai ser dia 28, saindo do IFRN, indo até o Parque das Dunas. E lá na Concha Acústica vai ter o fechamento dessa caminhada, desse evento. E está aberto para todo mundo participar, se engajar. Isso mesmo. Convido a todos aqui para, junto a gente, participar dessa caminhada. Vai ser bem divertida. Caminhada dia 27 é a partir de que horas? 28. Perdão, dia 28. 8 horas é a concentração lá no IFRN. No IFRN. Então, pronto. Recado dado. Eu conversei aqui com Raíssa Marques, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Obrigada, Raíssa, pela sua participação, suas informações. A gente espera que, com essa conversa aqui, alguém tenha se sensibilizado. Eu espero também. Para se tornar futuramente, quem sabe, um doador. Isso mesmo. E para você que nos acompanha, obrigada pela audiência. E a gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias do Legislativo Natalense e também da nossa cidade. Tchau. Tchau. Tchau.